Hey, sejam bem-vindos ao episódio em que iremos batalhar contra a Dummy Dead Time Aqui, em Yo-Kai Watch 2 Psychic Specters E essa entrada foi muito maneira, mas bom Ah, o portal tá trancado E a Dummy Dead Time tá aí dentro Sim, eu vi o Kenny Jean entrando aí Vamos chamar ajuda para os Yo-Kai do Flash Souls e do Body Spirits O Moximus não precisa de ajuda Eu posso dar do jeito eu mesmo Ah, ok Você poderia ter pulado, a cerca não é muito diferente O portão não tem muita altura diferente do coisa, mas... Ele foi sozinho Se é o lar da Dummy Dead Time, não deveríamos deixar ele ir sozinho Eu acho que eu devo seguir nele, então É, pode ir Ah, Wolverine, você deveria ficar com esses aqui São os tampões de leite que você me deu, lembra? Eles são importantes pra você Oh, ok Bem lembrado, Nate Sim Eles são símbolos de minha amizade Muito obrigado, Nate Agora Vamos Olha, nós podemos subir por essa parede aqui, Nate Ok, vamos nessa Ué, é como se eu precisasse desse coisinha aqui pra subir, né? O meu avô, ele subiu sem isso, mas tudo bem Eu ainda repito Eu acho que esse muro tem quase a mesma altura do portão, mas tudo bem Vamos relevar isso Aqui na esquerda vai ter uma caixa pra eles pegar Não vai ser nada demais, sério mesmo É só uma caixa Se você quiser Upar o seu yokai pra batalha final Que está se aproximando É uma boa Mas Você não precisa Apenas Seguir em frente Aqui também tem outro item Geralmente é o item de reviver, mas Assim que eu conseguir pegar ele Não Eu não tive sorte dessa vez É uma pena que esses itens sejam aleatórios Porque A maioria das vezes pode vir um item de ressuscitar bem ali E isso eu sei porque eu já fiz isso muitas vezes Não é uma coisa boa se gabar Eu ter passado nessa parte várias vezes Significa que eu falhei várias vezes, mas É Pelo menos Dessa vez Se vocês estão vendo esse vídeo é porque deu certo Mas Ahn Uh Aqui estamos nós Na fábrica Com um silêncio enorme, mas Tem uma coisa para curar nossos yokais E salvar o jogo Eu não quero salvar o jogo Só quero curar meus yokais E aí vamos nós Entrar na fábrica E olha só Que ambiente maneiro Cara Eu tô Louco pra Ir atrás dessa mulher Mas ao mesmo tempo Eu tô com um pouco de receio Parados, vem aí Esse é o lar da nossa madame Vocês não irão passar nem um pouco além daqui Kin Jin Jin Eu tô tão cansado Dessas duas cabeças de crânio Ah What? Não liguem pra essas duas Vocês podem ir em frente Nós cuidamos da Kin e Jin Ah Sério? Tá legal Eu acho Ok Isso foi Tá no mínimo interessante Olha só pra eles A animação deles Atacando elas Tudo bem Gente Se cuidem Tá legal Fique aí Contra elas Quando eu vou lutar Contra a Dummy That's time Cara A Level 5 Sabe fazer uma apresentação Pra um vilão Tirando do Yaka Ótimo Que foi uma bosta Mas Olha só pra isso Dummy That's time Eu cheguei A própria Dan 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 Para com seus barulhos irritantes O seu plano da sua fumaça já era O seu plano maligno foi por água baixo Água baixo? Mas que termo estranho Mas a minha fumaça já fez o seu trabalho Eu irei completar com o resto das Dead Clouds E os Yokas Crués irão tomar Springdale Isso não vai acontecer Dê um fim a sua nuvem estúpida E nos devolva o nosso céu azul Estúpida? Criança Se prepare para ser esmagado Dan 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 E aí está Começo da batalha contra a Dummy That's time Não se enganem Ela não está aqui para brincadeiras Nós acabamos de chamar a nuvem dela de estúpida Então É bom nós honrarmos a nossa palavra E darmos o jeito nela o mais rápido possível Aumentando a defesa do Shogunen Para podermos usar o seu ultimate Sem segurança talvez Com o Moxie ainda por cima Isso vai custar tanto os ultimate do Oshogunen e do Dibanya Pode não ser a estratégia mais adequada a se fazer Porque o Moxie em si não aumenta tanto assim a força do seu ultimate Na minha opinião eu acho que vale mais a pena você usar um ultimate do Shogunen e do Dibanya Do que dar um Moxie no Shogunen e Dibanya Mas o que eu estou falando? Vamos simplesmente dar o máximo de dano possível nela enquanto nós podemos Porque Dan 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 Time Ela vai absorver o seu level do Yokai que você quer escolher E então vai invocar um Yokai cruel ao lado dela Com o mesmo nível do Yokai que ela absorveu o level Então ela absorveu o level do Shogunen Então ela inventou Ela criou um Yokai cruel do mesmo nível do Shogunen É uma faca de dois gumes você ter Yokais muito fortes aqui Mas no fim das contas não adianta de nada Porque se você tem Yokais fortes você consegue derrotar o outro Yokai forte Mesmo ele estando no nível forte Bom, agora que nós demos um jeito nesse Yokai Vamos voltar à Takarela Ela pegou o nível do Dibanya que se eu não me engano é 37 E invocou o outro Yokai, exatamente Nós temos que dar um jeito nesse Yokai o mais rápido possível Pois quando ela consegue invocar um Ela vai focar em outro Yokai para criar outro Yokai cruel Eu sei que é difícil de entender, talvez com a minha explicação Mas basicamente ela consegue invocar dois Yokais cruéis Ao mesmo tempo para a batalha Isso não é a coisa mais legal Porque, bom, ela acabou de invocar outro nível 37 Quanto mais inimigos na área, mais dano nós vamos tomar Ela em si não nos dá tanto dano sem ser pelo seu soulmate Então, enquanto ela não usar o seu soulmate Até que estamos em bons lençóis Mas ainda assim, cara Ela usando essa tática de roubar o level Acaba sendo muito chata Mais uma vez eu vou com outro Yokai nível 37 Isso é um saco Mas, pelo menos ela ainda não usou o seu soulmate Que é um alívio para mim Para ser bem sincero E, nossa, o Draco ainda não consegue curar praticamente nada Mas tudo bem, eu não pedi ele para isso Oh, droga Ela foi enfraquecida Ok, perfeito É agora a hora de... What the fuck? What? Eu não... Eu não acredito E onde é que estávamos? Minha nossa... Me reviveu Como... Como que você fez isso? Eu sou imortal Dan, dan, dan Você só pode estar brincando Esse... Dan, dan, dan É como se... Fosse uma... Trelha sonora muito ruim Silêncio A trilha sonora é ótima Enfim É impossível me derrotar É impossível me derrotar Porque eu posso... Voltar no tempo Voltar no tempo Isso atrapalha, não é? Nós não lidamos com algo parecido Numas batalhas atrás Eu consigo me lembrar disso Qual o problema? Eu achei que vocês iriam Cuidar da gente Eu... Eu... Me sinto estranho É como se o tempo tivesse voltado Parece que o Nathaniel está tendo dificuldades Com aquelas lá também Dificuldades? Nós não batalhamos contra aquelas duas Que eu manipulava um tempo antes Isso foi tão irritante Eu estou quase me lembrando De algo importante Ah... Do que exatamente? Ok Nosso plano é parar A Dumb Dead Time De se recuperar Eu não tenho muito o que fazer A não ser falar com ela de novo E... Está de volta para mais Mesmo depois de saber Que eu sou imortal Espera Talvez não seja isso Eu já sei o que é Eu estou tendo Uma das minhas famosas ideias Nate Deve ser Keen and Jin Ela deve estar voltando Do tempo Ela é a razão Pela Dumb Dead Time Está revivendo Vamos dar um jeito E checar isso com o Nathaniel Exatamente isso Cara Era o que eu suspeitava É a hora do seu fim Vamos Saia daí Ai meu Deus Ele deixa eu cair É o que eu estou pensando Não Hoover Nyan Um já era Agora só mais Ei É a nossa vez Nós não ligamos Para quem seja Nós iremos dar um jeito Em vocês Uma vez por todas Eu sinto muito Eu não consegui nem sequer Proteger você Como eu posso ser um Moximus Eu sou só uma Piada Eu sou só uma Criança tola Brincando Eu estou fingindo Ser um super herói Nathaniel Não é verdade Apenas olho para você Você é mesmo um herói Eu vi Eu vi Eu vi o que você fez Eu vi o que você fez Entrando na frente Para ajudar os seus amigos Na batalha Aquilo foi bem bravo Eu acredito que Esses Atos bravos E descuidados Fazem de você um herói E eu conheço um yokai Que Pensa igualzinho O que? Esses são Esses são os tokens Dos yokais Que você Resgatou Eu deixei eles caírem Enquanto eu batalhava Agora? Então Está dizendo que você só estava Tentando pegar eles Quando você se machucou? Eu vou ficar bem Mas Agora é com você Um herói Como você sabe O que fazer Certo? O campeão invencível Defensor de todos Isso mesmo Defensor de todos Sim Se você Me 여러분 Escute Não Eu Eu Preciso Toda 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 Vamos, pessoal! Você me ajuda? Vamos, por favor! Ei, pessoal! Vamos! Vamos! Vamos ser amigos! Essas luzes brilhantes estão se movendo em direção à criança! Esse poder que eu estou sentindo é como se todos os locais da cidade estivessem se juntando! Olha! O Model Zero! Eu já entendi! Os tampões de leite se tornaram em... Yokai Medals! Agora, Nathaniel, invoque seus amigos! Use seu Model Zero! Tá legal! Yokai Watch! Model Zero! Vem lá, meus amigos! Vamos lá! Yokai Medals! Faça sua coisa! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! E finalmente a nossa batalha final contra Keen e Jin Cara, isso não poderia ser mais perfeito Natsune com seus 6 Yokais Os Yokais lendários de toda a história Cara, todos juntos em um só Model Zero, isso vai ser incrível Cara, como a level 5 sabe fazer algo quando eles querem Porque, de novo, não quero me lembrar da batalha de Yokai Watch 1 A batalha final, mas ainda assim Isso tá incrível E eu vou começar isso do jeito mais incrível possível O Moxie do Gunseek Crawl's Paus Que eu sei que vocês tinham muita vontade de ver o Hoover em ação Então vamos agora mostrar pra vocês tudo que eu posso fazer com a equipe do Natsune Que são de Yokais simplesmente formidáveis Incluindo Pelisson Eu adoro esse cara Mas agora com toda essa equipe de Yokais Eu só preciso me focar em vencer elas mais uma vez do mesmo jeito Eu não posso deixar com que elas voltem no tempo Ou seja, nós precisamos derrotar elas duas No mesmo turno, no mesmo golpe Elas não podem ficar vivas enquanto uma estiver morta Senão a outra vai ser ressuscitada E isso é um problema Porque eu não sei nenhum Sol de Metakê que seja em área Então eu vou testar o do Pelisson enquanto nós podemos Enquanto elas ainda tem uma certa vida E rezar pra que ele não mate a Jean Mas eu espero realmente que Ok, seja em área Ele é em área, perfeito Beleza, beleza, beleza Ele é em área Eu só preciso recuperar agora o seu sortiment Antes da Kim ou da Jean morrerem Então eu vou ficar dando esse daqui pro Pelisson E esperar que seja o suficiente Eu preciso do seu sortiment up Na hora que eu for atacar as duas de uma vez por todas A Jean, meu Deus do céu Ok, é agora Ele já tá com o seu sortiment inteiro Eu preciso disso a tempo Eu não posso deixar com que nenhum Yokai Derrote elas duas Antes do Pelisson Eu preciso também contar com o Sofriante do Pelisson Dando o último golpe na Jean Ok, é agora Ela vai tomar o último golpe Aqui na Jean Elas precisam tomar o último golpe Yes Ok, a não ser que ela tenha errado Não Boa Pelisson Holy shit Essa foi muito pouco Caramba, eu tava vendo o Yokai atacando a Jean Mas nós conseguimos Graças ao Pelisson Madame, that's time Acabou Holy shit Foi muito, muito maneiro Keen Jean Já era pra você Dumb Dead Time Parece que paramos ela de recuperar suas energias Vamos voltar e dar as mais notícias A Dead Time Ok, Dumb Dead Time Eu acho que você viu o que aconteceu Mas de qualquer jeito Ha Vocês derrotaram o Keen and Jim É claro que eu irei ter que derrotar vocês Com o meu jeito mais dramático Dun, dun, dun Vamos Chega de Dun, dun, dun E Nate Dê um jeito nisso Eu concordo Pode deixar o Whisper Finalmente Dumb Dead Time Eu não me canso de dizer o seu nome Mas eu espero que essa Seja a última vez que eu tenha que dizer Vai ser exatamente a mesma batalha da última vez Entretanto, agora ela vai tomar um pouco menos de dano E vai dar um pouco mais de dano Porém, a sua estratégia vai ser exatamente a mesma Ela vai invocar yokais Após roubar o level do yokai atual Que vocês estão usando Então, não tem muito o que fazer aqui nessa batalha diferente Apenas tomar cuidado com o seu soulmates Que ele tá mais forte Então, como não tivemos que experimentar ele da última vez Podemos ter que segurar um soulmate da Dumb Dead Time Talvez dois Da próxima vez que ela mandar Minha nossa, tá legal Vamos aguentar firme, pessoal De Bunyan Use seu Palms of Fury E mostre que vale a pena Guardar o Moxie É, na verdade, não É praticamente a mesma coisa Ele pega praticamente o dano somado E bota em um soulmate só Enfim, eu ainda tenho uma teoria Que eu acho que dois soulmates são melhores do que um Mas quem sou eu pra julgar? Não é? Lion Lionheart, na verdade Deixa eu chamar Lion aqui Mas enfim Use seu Lionblade E dê um fim a esses yokais É uma boa vocês usarem soulmates em área Quando vocês Verem que tem um ou dois yokais Invocados pela técnica da Dumb Dead Time Como por exemplo agora Seria uma boa se eu tivesse um Palms of Fury Pra poder derrotar aquele yokai E também matar a Dumb Dead Time Quer dizer, dar dano na Dumb Dead Time Então Apenas guarde seu soulmate em área Pra quando você tiver Um ou dois yokais Como é o caso aqui agora Pra poder fazer um estrago Ainda maior Em menos tempo Agora, como eu disse Ela tem mais resistência Eu não sei se é mais vida Ou se ela tem mais defesa Mas essa batalha vai ser um pouquinho Mais demorada Por causa disso E temos um grande problema aqui Pois quando ela invoca dois yokais Ela vai querer usar o seu soulmate De qualquer jeito Pois ela já fez tudo Que ela podia fazer Ela literalmente Invocou os dois yokais Que é a técnica dela E tudo que ela poderia fazer Além disso Era mandar o seu laser Ou castar o seu soulmate Então Quanto mais rápido Derrotarmos esses yokais Que ela invocou Mais rápido Quer dizer Maiores são as chances Dela não castar o seu soulmate Tenham isso em mente Porque O soulmate dela Não é a coisa mais agradável Todo mundo a se ver Então Spray care Eu vou curar um pouco Dos meus yokais agora E rezar para que eu possa Derrotar um deles ali agora Rapidamente Oh shit Não Ela usou um raio Tudo bem Estamos bem Aquele yokais Ele tá aguentando bastante Do dano do shogun Eu não sei se é por causa Do debuff Que ela deu na gente Provavelmente é Mas Ai droga Meu Deus Ela deu hit aqui no shogun Isso não é bom Eu só tenho Cadê Eu só tenho esse item Pra reviver ele Então É melhor que isso seja De bom uso Por favor Eu tenho que manter ele seguro O mais rápido possível De banner Toma cuidado Por favor Eu preciso curar ele também O mais rápido possível Por enquanto Vamos só focar Nesse outro Para não correr Nenhum risco De ter que aguentar O soulmate Não é que A gente não vai Correr o risco Mas os riscos Serão bem menores Enquanto não tiver Dois yokais em campo Porque Ah droga Agora tem dois Isso não é bom Por favor O draconian Cure bastante Porque Ela é bem legal Eu adoro ela Ela é bem útil Nas batalhas Ah você só curou oito Ok Tudo bem Não tem problema North Tongos Fuck Não Ela caiu Eu só tenho mais o item De reviver Eu não deveria usar ele Na North Tongos Não é Ah droga Isso não é bom Tá legal Eu não vou poder usar É melhor eu aguentar Sem ela E eu poder usar ele Em outro yokai Caso necessário Shogun Ou de banner Que seriam os meus focos Principais para reviver Em qualquer batalha Sem sobra de dúvidas Mas agora Vamos tentar derrotar isso E eu cair imediatamente Antes do Shogun Ai não Ela vai caçar o seu sol Droga Eu tenho que trocar Imediatamente Para a linha de frente Para a linha de costa Na verdade Do draconian Lionheart Terminal of time É melhor Eu aguentar isso De qualquer jeito Lionheart Draconian Eu confio na resistência De vocês Eu aumentei a defesa De vocês Meu Deus Mesmo assim aumentando Isso não foi o suficiente É melhor eles ficarem bem Eles estão se curando Que é bom Mas o Ashogun Tá com pouca vida Então é melhor eu aumentar Vira dele o mais rápido possível O Shogun Entretanto também Perdeu o vídeo agora Droga Vamos lá Shogun Eu preciso de você Mais rápido possível Para dar o máximo de dano E o Draconian Também agora com o Purify Eu vou dar outro Purify Agora no Lionheart Também Porque assim eu ganhei Mais experiência Não é como se a experiência Fosse algo super importante Aqui nessa batalha Agora Mas é bom Temos o Lionheart Sempre pronto Para poder usar o Soul E não Ok Essa é a hora Que eu preciso usar esse item Para reviver o de banho Ele é a nossa maior Forte de dano Depois do Shogun Eu não posso deixar Com que ele morra E a Dumbestime agora Chegando próximo Do seu um terço de HP É a hora de usarmos Um Soul Ultimate do O Shogun Para curar mais uma vez O Shogun No Lionheart Esperar que isso seja suficiente Por um tempo Segure só mais um pouquinho Até eu poder curar o de banho Que tem que ser agora Não tem jeito E agora eu trago de novo A nossa linha de frente Em ação Eu vou usar o Palms of Fury Para poder dar um jeito Naquele Yokai E na Dumbestime ao mesmo tempo E eu espero que isso seja suficiente Ótimo Ela trouxe dois Yokais Eu espero que o de banho Consiga derrotar eles dois No Palms of Fury Eu confio em você de boa Diz que sim Diz que sim Não Ele não conseguiu Mas o Shogun Ele vai conseguir com certeza Conseguimos derrotar um dos Yokais Agora o Shogun É com você Use seu Bonito Blade Para dar o máximo de dano Na Dumbestime Nossa Isso foi muito dano Cara Por mais que não pareça Na barra de vida Em números em si Foi dano pra caramba E ela agora Tá tendo problemas Porque ela não consegue Usar mais uma vez Seu Sot Na disposição E dando um jeito Muito rápido Nos outros Yokais Então Ela acaba ficando Sem opção Além de invocar Mais e mais Yokais O que é ótimo Você vai sempre Querer fazer isso Oh shit O problema desse Yokai É que ele tem Paradise Ok Derrotamos ele Menos um E agora Ela tá quase chegando No seu estado final Ela tá com menos de um terço de HP Ela tá quase morrendo Pessoal Drapun Cure um pouco Do Lining Heart Não que isso seja Bastante Literalmente Doze de HP Não é nada Mas Ainda assim É hora de aumentarmos O Sot Do nosso Shoganyan Porque eu quero terminar Isso com estilo Então vamos lá Por favor Vamos dar um jeito Nesse último Yokai Aqui Antes que ela use Seu Sot Vamos Vamos galera Ataque aquele Yokai Droga Ela invocou mais dois Agora Eu preciso do Shoganyan aqui O mais rápido possível Recarregando seu Sot Eu vou ter que curar O Lining Heart De qualquer jeito Shoganyan vamos lá Beleza Ele derrotou um Só falta mais esse E ela vai usar o Lining Heart Mais uma vez Droga Troca a linha de frente E Beleza Eles vão tacar isso Eu espero que sim Por favor Eu não aguentei firme Beleza Eles só tomaram o Spirit O que não é tão ruim assim Eu não queria que a minha linha de frente Tomasse o Spirit Pra poder dar o máximo de dano possível No golpe final Mas vamos focar Minha nossa Shoganyan Você quase já era E a minha estratégia também Droga É melhor te curar O mais rápido possível Cara Aguenta firme aí Falta pouco Eu vou tentar dar o Spirit Agora Tomara que isso Não me custe Tudo O tempo que eu tô gastando aqui O Washoganyan também tá com pouca vida Praticamente tá na metade O Shoganyan também tá na metade Melhor curar eles O mais rápido possível Eu Percebi que eu falo muito O mais rápido possível Minha nossa É o fim do Lining Heart Eu preciso dar o Espírito Eu preciso dar o Espírito imediatamente No Shoganyan E agora sim É a hora Pessoal Vamos trocar Aliás Vamos primeiro curar O Shoganyan Só pra ter certeza E trocar Para a nossa linha de frente Com o Model Zero Vamos terminar Essa batalha final Contra a Dummy Death's Time Com o máximo de estilo possível Com o software do De banner O Washoganyan E o Bonneton Blade Em moxie do Model Zero Nós vamos finalizar A Dummy Death's Time A Dummy Death's Time Nyahoo Nós conseguimos É Nós conseguimos Nós derrotamos A Dummy Death's Time Bom trabalho Nate Ah Espera Não me diz que Sem chances Não Eu não posso ser derrotada Ah O que? Como assim Ela Ah não Ah Como dare você Eu vou te mostrar Eu 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 Agora, tudo vai ser melhor. Agora, tudo vai ser melhor. Aqui, o modelo dele não carregou. Minha nossa, o que diabos mais podemos esperar dessa mulher? Por que ela ainda não foi derrotada de fato? Eu esperava que essa fosse a batalha final, cara. Eu dei todo o meu esforço. A antiga Esprigdeo ainda está em coisa negra. Isso deve ser coisa da Dumb Death Time. Se não pararmos isso, será a escuridão cobrindo toda a cidade e nada mais. Nós não podemos deixar isso acontecer. Vamos encontrá-la agora. Ok. Holy shit. As coisas estão pretas aqui, literalmente. Mas, bom. No próximo e último episódio de Yo-Kai Watch 2 Psychic Specters, vamos ter finalmente a nossa batalha final.